Carlos, boa noite a todos, super educado Carlos, boa noite. Cada uma, cada uma na sua área, operacionalmente qual empresa, desculpa, cada uma na sua área, imagino, operacionalmente qual empresa acredita que está no melhor momento, Multi ou NeoGrid? Obrigado. Eu acho que é Multi, eu acho que é Multi. O resultado da Multi está vindo, não sei se nesse trimestre passado veio pior, mas o resultado da Multi vem de resultados entregues piores do que os da NeoGrid, com maior volatilidade, com uma queda mais funda para daí subir, mas eu vejo um horizonte menor para a Multi atingir níveis casados com o anterior, eu vejo uma facilidade maior de lidar com os problemas que a Multi foi afligida e a NeoGrid é uma coisa mais estrutural de evolução da forma de fazer o negócio deles, e o negócio da Multi é muito mais simples, no sentido de menos complexo do que o da NeoGrid. O da NeoGrid envolve algoritmo, machine learning, inteligência artificial, eu não consigo flipar de uma hora para a outra, o da Multi é bem simples, certo? Eu produzo, eu distribuo, eu vendo, não tem mágica ali, certo? Quando a gente viu o problema lá atrás, o que tinha acontecido, era basicamente uma receita de bolo, eu reduzo estoque, eu desfaço as, eu reduzo estoque, tomo o meu preju ali, desfaço as operações, os acordos que não fazem sentido mais de acordo com o modelo de negócio que eu quero. Uma vez feito isso, é basicamente continuar rodando do jeito que eu rodava antes e esperar a coisa melhorar naturalmente. O que foi que aconteceu? O caso da NeoGrid, não, tem o desenvolvimento de novas dinâmicas, desenvolvimento de novos programas, tem bastante pesquisa de desenvolvimento envolvida ali no meio, tem a negociação com um cliente que é diferente de uma negociação de uma Multi, certo? Eu tenho uma Multi ali, duas partes, a parte que eu pego a licença para operar aqui, de distribuição, de produção, o diabo que seja, e eu tenho a parte com a ponta da venda, certo? Eu tenho a produção que eu faço no meio, o meu negócio comercial, mas basicamente eu tenho dois clientes, duas pontas de clientes. O meu lá, que é o licensing, eu licencio aqui a capacidade de produzir, distribuir, por aí vai, e aí eu tenho o meu de varejo. Só que isso daí não envolve muito dinâmica de como é que eu quero gerir meu negócio, basicamente assim, se eu consigo produzir de forma competitiva e se eu consigo, se eu tenho conhecimento do mercado nacional e se eu consigo dar um plano para o cara da licença, mostrando que eu consigo afetar o Brasil, ponto, eu ganhei esse cliente aqui, certo? Se eu tenho produto competitivo e de boa qualidade, ou casado com o público-alvo, eu consigo ganhar a ponta do varejo, ponto, é bem trivial, estou basicamente repassando, em alguns casos eu tenho mais envolvimento com a cadeia produtiva, em outros casos menos, ponto, acabou, certo? E aí, basicamente, fora isso é a gestão de custos. No caso da Nelgrid, não é assim. Então, nesse momento, eu vejo a multi num momento mais próximo ali da completude da qualidade operacional do que a Nelgrid, mas muito mais pela complexidade do setor que a Nelgrid está inserida, do negócio da Nelgrid, do que propriamente por ser melhor ou pior. Mas espero ter sido claro aí. Obrigado. Obrigado.